São exatamente 2 horas da tarde e André tá deitado dormindo quando ele olhar pra minha cara ele vai ficar com raiva ele está se espreguiçando pensando no que vai fazer quando acordar e se levantar E aí, tamo aqui mais uma vez só que não é mais uma vez porque nunca teve, então é isso aí. A gente veio cobrir aqui o jogo de esporte e vitória das Tabocas pelo toponato pernambucano, segunda rodada a gente vai ver como é que vai sair o esporte a gente vai também mostrar um pouquinho da arena e vocês fiquem ligados aí, valeu é, sendo que o vlog é meu, o canal do Youtube também é meu, então ele vem pra cá aí agora eu faço E aí galera, beleza, tamo aqui na arena de Pernambuco hoje tem esporte, eu tô repetindo o que ele já falou mas tudo bem, vamos lá, vem comigo, vai Bom galera, chegamos aqui no CCO que é a cabine de controle de operações aqui onde acontece toda a mágica do que a gente coloca aqui na arena lá no estádio tem um telão e aí tudo que a gente colocar aqui de som, de áudio vai reproduzir lá dentro do estádio, que eu não sei se dá pra ver direitinho mas tá um pouquinho aceso, eu acho que dá pra enrolar e aqui fora é onde fica todo o pessoal aqui é o estádio onde vai acontecer daqui a pouquinho a partida esporte e vitória a gente tá aí começando essa besteirinha só isso tá doidão, cabeça tudo lá no estádio no estádio tá passando ali no telão acho que até dá pra dar um zoom lá no telão pra ver se eles conseguem não sei não sei não sei quer ficar por dentro de tudo que acontece na arena de Pernambuco todos os eventos e atrações para a família pernambucana acesse nossas redes sociais e não perca nenhum lance e começa o jogo aqui na arena de Pernambuco esporte e vitória campeonato pernambucano pois é esporte aí vencendo 2 a 0 com a troca de vitória o jão pedro aí tá super feliz o rubro negro doente é isso aí daqui a pouquinho a gente vai lá embaixo no campo dar uma geral por lá tá ligado aí pois é então esporte venceu 2 a 0 como eu já tinha mostrado pra vocês a gente vai ali na cabine de imprensa rapidão falar com nossos colegas daqui a pouquinho a gente vai tentar ali descer no campo não sei como é que a gente vai fazer isso quando chegava ali na intermediária do Vitória suspendi a bola pra que alguém no ataque aproveitasse esse jogo não tava dando de nada e o time do Vitória tava segurando 0 a 0 Pedro, como é que você se sentiu vindo pra arena de Pernambuco conhecendo a parte da imprensa e agora a gente tá indo pro campo como é que você tá se sentindo? ver o CCO lá de perto fenomenal ótimo a gente vai descer agora pra conhecer o campo eu já conheço mas hoje a gente vai apresentar esse campo pra João Pedro que veio me acompanhar aí quer aprender as coisas aí pá e tal e tudo mais a gente tá indo agora encontrar o nosso amigo Davi que ele vai guiar a gente bom, já encontramos o nosso amigo Davi ele infartou mini infarto a gente tá indo agora perto de onde os jogadores estão vamos ver se a gente tem acesso lá e a gente vai ver realmente o Pedro infartando né? e isso vai ser filmado a gente precisa filmar isso agora ó alguns já foram pro... alguns já foram mas fica aqui a vontade valeu ele já está liberado o Marcelo e o Carlos eu vou ficar aqui então fica aqui aguardando se for saindo vocês vão bater no foco beleza tranquilo valeu Davi, então é o cara valeu 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 pronto agora a gente vai esperar os jogadores passarem aqui pra a gente ver esse rolê vejam o Pedro infartando e pronto essa galera que é bem invasiva se apresente Rafael Araújo como é que anda o trabalho na arena? estamos bons foi massa hoje 2x0 esporte foi massa a gente estava lá no CCO trabalho massa, cansativo correio posso fazer uma pergunta? pergunta, me entrevista é uma entrevista eu estou sendo entrevistado na minha própria vista e quem foram os gols? os gols foram de Hernani e Sales o que? Charles é porque eu falei Sales é porque eu estou acostumado com o inglês entendeu gente? tem a questão do inglês eu acho que o Charles é o Sales eu fico meio complicado foi por isso que eu entendeu? mas eu entendo de futebol eu espero que esteja gravando que fato tá gravando eu acho que tá gravando tá gravando mesmo pronto porque não gravar seria apesar momento da foto aqui agora João Pedro como você está se sentindo? em inglês quer dizer como você está se sentindo? eu me sinto muito bem tem uma lógica aqui exagero um pouco aproveitando o momento mais uma foto beleza? mais um registro pronto esse é aquele momento do pré autógrafo tá ligado? pedi uma caneta prestada do cara porque não tinha caneta o cara e agora o João Pedro como você está se sentindo? em inglês quer dizer como você está se sentindo? não é em português eu quero que você responde eu estou muito feliz de... não João Santana aqui não ver... na vida na vida tchau já deu tchau pronto vamos lá se apresente agora você tem que ser uma coisa panorâmica porque é um pouco mais difícil mas vamos lá se apresente de nada você está assim olha galera eu sou amigo aqui de Andréa Simeira antes de tudo né você começa com o nome você já viu meu gordinho meu gordinho meu gordinho vai começar a ter que saber quem você é então Antony PecTV segue aí valeu clica no gostei se inscreve lá no canal Ralf de Carvalho João Pedro e seu ídolo vamos lá quer mais fotos aqui pronto foi vamos embora e aí o ídolo Magrão também realizar o sonho pronto já ganhou a vida Magrão foto pronto quer pedir a caneta emprestada do amigo de novo não ali pra autografar também a camisa olha a menina pronto ele não dorme hoje ele dorme com essa camisa dorme com essa camisa João Pedro e agora depois de falar com o Magrão depois de falar com seus ídolos depois de ter sua camisa autografada duas vezes como é que você se sente nesse momento? que bom a sensação só que a gente perde um pouquinho o sentido das pernas né ficava meio tordoado assim mas a gente vai sair né a gente segue em busca dos dois zerou a vida com certeza né então vamos embora é isso aí missão cumprida o vlog foi feito com sucesso a gente conseguiu e acabou-se acabou-se? a selfie vai rolar ou não vai então se vai rolar a selfie não vai vamos tirar a selfie pera aí que eu vou filmar enquanto eu tiro a selfie será que isso vai dar certo? eu não sei se vai dar certo mas a gente vai tentar aqui agora bora vamos lá um dois três pronto acabou-se já deu vamos embora valeu prazer ver vocês vamos embora missão cumprida até a próxima um abraço pra vocês fui tchau 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 tchau